Fala galera Beleza? Tô aqui pra contar o que eu fiz na minha moto Instalei o Atala 4 em 1 3 polegadas 3 polegadas Eu vou deixar o cartão De quem fez isso pra mim Ô boy, brigadão ter feito isso pra mim Trocou o escape Ficou top pra caralho E confere no vídeo aí O que que aconteceu, cara O que aconteceu, cara? 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 Vamos ver como é que vai ser o negócio? Puta que pariu, velho! Tá alto! Olha que fumação tá erguendo! Ah não, é ambulância! Já tá parando aqui! Já escutou ar de nada! Puta que pariu, velho! Deixa eu fazer teu nome do pai aqui, velho! Puta que pariu, velho! Nossa Senhora! Ficou mais forte, mano! Isso aí do boi ali ele ergueu até a frente, velho! Aquela esticadinha que não pode faltar, né mano? Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info